Ela dormiu O calor nos meus braços E eu acordei sem saber Se era um sonho Algum tempo atrás Pensei dizer Que eu nunca caí Nas suas armadilhas Eu quero ver o irmão Naquele amor Na sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Naquele amor Na sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Não mandarei Cinza de rosa Nem penso em contar Os nossos segredos Eu quero ouvir vocês aí Naquele amor Na sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Naquele amor Naquele amor Naquele amor Naquele amor Naquele amor Perdendo o meu tempo A noite inteira 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 A noite inteira